Música Sim, agora os meus fomentários, Tia Anica, com a criação do Oeste do Felipe Fernando. Aplausos Tia Anica, Tia Anica, Tia Anica de Olé, A quem mexeria é lá para tocar-se, né? Olé, 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 olá, Esta moda nos dá mal, olé, olé, Tia Anica de Olé, Tia Anica, Tia Anica, Tia Anica da Fuseta, A quem mexeria é lá para dar saia preta, Olé, 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 olá, Esta moda nos dá mal, olé, olé, Tia Anica de Olé, Tia Anica, Tia Anica, Tia Anica da Portela, A quem mexeria é lá para tocar-se, né? Olé, 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 olá, Esta moda nos dá mal, olé, 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 Tia Anica de Olé, 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 olá, Aplausos